Atenção Florianópolis, já estamos aqui nesse mar maravilhoso, ouvindo essa cantoria das ondas que eu estava morrendo de saudade para convidar você para participar do workshop amanhã às 19 horas. Nós estaremos dando workshop aqui, é um workshop beneficente, você precisa levar apenas 2 quilos de alimento não perecível para que a gente possa doar a uma comunidade carente. E nós vamos falar sobre saúde quântica e prosperidade. Às 19 horas, então, deixe aí, se você está no Instagram, deixe um comentário, o workshop, nós mandaremos o link para você entrar no grupo e garantir as suas vagas, suas vagas limitadas, naturalmente, tá? E aí, Aveline, qual é a expectativa aí para essa passagem aqui para Florianópolis? Pois é, vamos começar o ano ativando a prosperidade em todos os níveis, né? Prosperidade material, espiritual, emocional. Vai ser um prazer encontrar você e me espero então na sexta-feira agora. Então, sexta-feira às 19 horas, clica aí, se você estiver no grupo de WhatsApp, nós vamos mandar o link do grupo VIP de WhatsApp do workshop especial e você vai ter todas as informações sobre a reprogramação quântica celular, o treinamento que está mudando a vida de pessoas, está contribuindo para acelerar o nível, a evolução do nível de consciência, alinhamento de chacra, autocura, liberação de crenças limitantes. Então, é hora de você começar o ano fazendo um grande investimento e você, lembre-se, você é exatamente o maior ativo do mercado que você tem, é a sua saúde, é a sua sabedoria, é a sua consciência. Vamos trabalhar nisso agora? Guardamos vocês.